Quero uma casa bem diferente, com muitos livros e muita gente, com tantas coisas interessantes, que me encantam a todo instante. E todo mundo vai se divertir, de tanto ler, de tanto ler. E nessa casa não sempre está, muitas histórias eu vou contar. Leitura, mais que uma livraria, a casa de quem ama a cultura.